Jesus é o nosso bom pastor. Você sabia que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas? Faz que nem o pastorzinho Davi. Ele uma vez matou um urso e um leão para salvar as ovelhas dele. Ele é um bom pastor. Assim Jesus é o nosso bom pastor. Por isso o nada nos faltará. O nada, isto é o necessário. Não são grandes coisas, grandes coisas. Assim como fala a palavra de Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, isto é, as coisas necessárias, nos serão acrescentadas conforme fomos necessitando. Um só rebanho, um só pastor. Uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui. E no só Espírito adoramos a ti. E no só Espírito adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor. Grito ao Senhor, desde teu grande amor. Só vos gloríamos na tua cruz. Globo dos testes, as bendito Jesus Globo dos testes, as bendito Jesus Um só rebanho, um só pastor Sim, esperamos por Ti, ó Senhor É passe a passe que vamos ver Quem nos amou e por nós quis morrer Quem nos amou e por nós quis morrer Quem nos amou e por nós quis morrer Amém 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 Amém